E aí gente, boa tarde, ó, tô aqui na Stock Roupas, o meu, o seu, o nosso atacado de roupas no centro em Santos, Fregaspar 102 subiu a escada, chegou na Stock Roupas, e ó, tô mostrando a parte, uma das partes, é um dos setores aqui da Stock Roupas, até porque a Stock Roupas é uma loja muito arejada, aqui é tudo muito espaçoso, não tem aglomeração aqui não, então pode vir tranquilo, comprar no atacado, economia, você vai levar qualidade, pode até revender e ganhar dinheiro, aumentar o caixa da família, você sabe que a Stock Roupas, ah, tem até gel aqui pra você passar na mão, o álcoolzinho, tá, fica tranquilo, a Stock Roupas, o importante é destacar pra você, você vai economizar e vai comprar produto de muita qualidade, porque é o nosso atacado de roupas, e hoje, nós separamos muitos exemplos, mas muitos, mas é claro que tem outros modelos, tem outras cores, tem outros tamanhos, tem várias estampas pra escolher em roupas para o inverno, afinal de contas, você sabe, né, que vai, tá virando o tempo, frente fria tá chegando, o inverno já já tá por aí, aí você deve estar pensando, Davi, já tem que me antecipar, vou na Stock Roupas, vou economizar e já levo roupa pra família toda, é isso mesmo, olha, moletons lindos, 100%, o algodão é qualidade, e ó, tudo com zíper, com capuz, gente, é a Stock Roupas que eu estou falando, por exemplo, você vai encontrar aqui pra meninas e pra meninos, vários modelos, numeração do 1 ao 3, ou seja, 1, 2 e 3, a R$ 33,50, só R$ 33,50, e olha quantos modelinhos vocês encontram, completo, viu, conjuntinho com a calça, tudo legal, bacana, né, e super confortável, 100% algodão, pras meninas também, ó, além das meninas, tem pros meninos do 1 ao 3, R$ 33,50, agora, pros maiorzinhos, do 4 ao 10, por exemplo, ó, R$ 35,10, o preço é muito bom, e todos, ó, com capuz, com zíper, tem modelos pras meninas, tem modelo pros meninos, venha, escolha, à vontade, não esqueça, no mínimo, 10 peças sortidas, e você leva roupa pra família toda, você pode levar meia, pode levar uma cuequinha, pode levar uma camiseta, leva uma calça de moletom, enfim, venha aproveitar esses conjuntos lindos, super confortáveis, na Stock Roupas, fica aqui em Santos, na Freca, Aspar 102, Subescada, chegou aqui, no centro de Santos, bem arejado, espaçoso, tem álcool gel, tem economia, é aqui, o meu, seu, o nosso atacado de roupas, e Stock Roupas.